Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui na cidade de Morongaba, vou fazer mais um vouzinho aqui com o drone, vou filmar aí para vocês. Para quem gosta aí dessa parte de motores, enfim, carros, motos, barcos, aviões, o drone é outro instrumento aí muito bacana. Bom, eu sei que você vai voar com o drone, você tem que sempre escolher um local mais alto possível. Então eu estou aqui no local relativamente alto. Aqui é um local bem alto, que não tem grandes interferências, está vendo que para lá? E para lá também. A gente consegue ver que dá para o sinal de rádio ele ir tranquilamente para lá, porque os drones funcionam com sinal de rádio. Então vamos lá, montar aqui e colocar ele para cima. Uma coisa importante, a gente tem que sempre, quando for fazer algum voo com drone, tem que sempre olhar a região. Você vê aqui, está cheio de pássaros, tem muitos pássaros, e o espaço aéreo na verdade pertence aos pássaros. Então a gente tem que sempre tomar bastante cuidado, ficar muito atento com eles, porque eles são territorialistas, eles têm aí a intenção em atacar os drones. Então a gente tem que ficar sempre muito esperto com isso, não pode vacilar. Tem que olhar também sempre a questão de fios, linhas, enfim, tem que sempre ficar muito atento a isso daí. Ali mesmo eu estou vendo dois gaviões ali voando, mas eu não vou para aquele lado não, eu pretendo ir para aquele outro lado lá, que é o lado da cidade. Bom, vamos lá, então eu já coloquei aqui o drone, já verifiquei aqui os locais, eu estou aqui gravando a tela aqui para vocês, só confirmar se está gravando mesmo. Está gravando. Então vamos lá, aqui os sinais estão cheios, já foi marcado aqui o ponto inicial, vamos subir. Aqui a intenção não é ir muito alto. Procurar manter aqui uma linha reta, já tem ali uns passarinhos ali de olho no meu drone, deixa eu avançar. Vamos lá. Aqui na parte, na parte de cima da tela, vocês conseguem ver ali a bateria, o tempo de voo, o rádio controle está cheio, os satélites também, está com 24 satélites. Eu estou já aqui a 290 metros de distância, uma altura aí de 28 metros. Vamos seguindo. Aqui onde eu estou tem sol, deixa eu tentar sair do sol. O único que a gente sai do sol, o sinal pode dar uma variada. Aqui, olha, já está a 600 metros aí de distância, 28 metros de altura. Como eu estou em um local alto, então não há necessidade aí de ficar extremamente alto. Aqui eu estou no modo normal aí de voo. Aqui está passando aqui um avião aqui acima de mim, mas ele está... Está bem mais, bem mais alto aí do que eu. Vamos ver se vai aparecer aqui aviso de aeronave tripulada aqui. Por isso, pessoal, que a gente tem que sempre voar o drone com muita responsabilidade, tá? Tem que sempre tomar bastante cuidado, tem que sempre verificar aí onde você está voando. Deixa eu baixar aqui um pouco o gimbal para a gente poder ter uma visão um pouco melhor. Olha, aí nós estamos chegando na cidade de Morungaba, tá? Aqui eu estou um pouco mais afastado, eu estou no bairro aqui Paulinho Abreu. E aqui eu estou já próximo da cidade. Por enquanto, o sinal está cheio. Eu acho que eu estou bem posicionado aqui. Então, a distância aí é de 1.400 metros. O drone aqui está em linha reta aqui em relação a mim. Se vocês forem olhar aqui nesse mapinha que tem do lado esquerdo, eu estou aqui no pontinho verde e o drone é a setinha azul. O drone é a setinha azul. Então, agora, eu estou chegando ali na cidade, o sinal caiu um pontinho. Então, vamos lá, vou conseguir abaixar aqui um pouquinho o gimbal aqui. A 1.800 metros. A gente está sobrevoando aí a cidade de Morungaba. 2.000 metros, 2 quilômetros aí de distância, hein, pessoal? Estou ali com 82% de bateria. 2.000 metros e 200. E a gente sobrevoa a cidade de Morungaba. E olha só a minha altitude. Eu estou a 28 metros aí do meu ponto aqui de decolagem. Então, eu estou relativamente baixo. Agora, o sinal começou a dar uma amarelada. Eu vou subir um pouquinho só para ver se o sinal melhora. 2,5 quilômetros. Eu subi para 40 metros, o sinal ficou cheio novamente. E a gente segue aí sobrevoando a cidade. Quando o sinal muda para a laranja ali em cima, para o amarelo, é porque mudou a frequência. Ele sai de 5.0, não sei quantos gigahertz, ele cai para 2.4, 2.7 gigahertz. Então, o que muda, na verdade, é a frequência. Ó, a gente está chegando aí a 3 quilômetros de distância. Deixa eu só fazer aqui uma pausa nele. Parar ele aqui um pouquinho. Que eu vou conferir aqui as configurações. A altitude de volta para casa. 110 metros é muita coisa. Vamos reduzir aqui. 70 metros está bom. Vamos lá. Vamos tentar seguir mais um pouquinho aqui. Eu não estou, pessoal, mexendo ele para os lados, enfim, porque eu quero poupar aqui um pouco de bateria, justamente para ver aqui até onde a gente consegue, mais ou menos, chegar aqui com ele. Eu estou ali com 70% de bateria. 70% de bateria e ainda 15 minutos aí de voo. Daqui a pouco ele já vai pedir para voltar para casa. Hoje eu coloquei nele, eu preguei nele ali um rastreadorzinho nele. Que apesar de eu conhecer aqui bem a região, qualquer eventualidade aí eu consigo localizá-lo. Olha, o sinal aqui está um pouco mais fraco. Estamos chegando aqui a 3.000. Vamos ver se a gente chega a 3.500 metros. 3.500 metros, hein? Está 3.5 quilômetros de distância. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos aqui 4 quilômetros. E aí a gente volta. 3.600. 3.800. Aqui eu cancelei. Ele já pediu para voltar para casa. Mas como eu conheço bastante aqui a região, então eu vou seguir aqui até 4 quilômetros. E aí a gente volta. 3.700. 3.800, 3.800, ó. Vamos lá, 3.800, 3.900. Vamos lá, 4 quilômetros. 4 quilômetros, pronto. Vamos lá, vamos voltar. Olha lá, então agora eu coloquei aquele para voltar para casa. Então ele vai subir ali até aquela altura que eu pré-estabeleci. Aqui é os 70 metros e ele vai então voltar. Isso aqui, né pessoal, é sempre... A gente fica sempre um pouco tenso. Mas a gente tem que confiar no aparelho. Então assim, o que eu pensei... Bom, eu vou até... Apesar de ele ter me avisado que a bateria estava fraca, eu já precisaria voltar. Por que eu insisti ainda em mais um pouquinho? Porque como eu falei para vocês, eu conheço aqui a região. E eu coloquei nele um sinalizador. Então, qualquer coisa, dependendo de onde ele estiver, eu consigo resgatá-lo. Mas ele vai chegar, ó. Faltar aí... Tem 57% de bateria, 14 minutos. Eu estou... Vocês olhando aí, olhar no centro da imagem, eu estou naquela parte ali bem alta, bem no centro da tela mesmo, no ponto mais alto. O ponto importante, pessoal, quando a gente... Quando a gente está fazendo esses voos assim, não pode esquecer de colocar o celular no modo avião. É importante para evitar... Ficar recebendo mensagens, ligações, e aí bloquear aqui a tela, a gente às vezes acaba não conseguindo enxergar. Esse apito é normal, tá? Porque ele está retornando a base de forma automática. Se estivesse com um pouco mais de folga de bateria, a gente poderia voltar ele manual, mas eu optei aí por voltar ele de forma automática. Mas, claro, sempre de olho na tela. 52% de bateria. 2,7 km, altura de 70 metros. Ali a gente já vê a rodovia ali embaixo. Aqui a tela do celular, não sei... Está um pouquinho quadriculada aqui. Deixa eu alterar aqui só o modo dela. Às vezes, quando acontece isso, pessoal, a gente tem que... A gente sai, entra de novo, que some o quadriculado. Outro ponto importante aí é sempre a gente conferir, antes de voar, os aplicativos de tempo. Para ver como está a situação do tempo, enfim. Para ver se as condições estão favoráveis. 48% de bateria. 2 km de distância. Eu não estou gravando no cartão de memória do drone, justamente para poder economizar bateria. Porque se a gente usa todas as ferramentas que o drone nos oferece, como a gravação, a gravação no cartão de memória, em alta resolução, fica mexendo o gimbal, que é a câmera dele, enfim. A gente vai para um lado, vai para o outro, ele consome bastante bateria, e a gente não consegue fazer esses voos aí de longa distância. Ele já vai se aproximando aí, estou com 44% de bateria. Hoje está... E o ideal, pessoal, é sempre fazer esses voos cedos, né? Porque, olha, você vê que está cedo, não tem vento, não tem nada, Então, isso acaba economizando a energia do drone. 1,3 km. 42% ali. Esse daí, onde está se aproximando agora, já é o bairro que eu estou. o bairro Paulinho Abreu, alguns chamam de Paulinho Abreu, outros chamam de Cachoeirinha, cada um chama de um nome aqui. Aqui eu já me sinto confortável, porque aqui eu já... já está na minha área, então aqui qualquer eventualidade eu já consigo... já consigo localizar. Mas eu quero fazer uns outros... fazer uns outros voos aqui também, eu tenho três baterias, então aqui eu estou consumindo uma bateria, ainda tem mais duas aí para poder fazer um... outro voo aqui em outra direção. Já fui até a cidade. Já voltei, olha. Ainda vai chegar com folga de bateria, daria até para ir um pouquinho mais ali dos quatro quilômetros que eu fui. Olha, eu estou chegando, eu estou perto dessa antena aí no centro da tela, olha. Vocês estão vendo aí. 550 metros, daqui a pouco eu já consigo enxergá-lo aqui. 36%. A gente vai chegar ainda com uma boa folguinha ainda, com 35% de bateria. Eu estou aí nesse cruzamento, dá para ver a minha moto ali. Deixa eu cancelar aqui o retorno. Como eu estou com bateria aqui ainda, eu vou cancelar o retorno. Deixa eu abaixar aqui o gimbal. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se consegue me localizar aqui, olha. Olha lá, eu aqui. Não sei se dá para ver aqui. Está acenando, não, não dá para ver. Mas eu estou aqui atrás desse muro. A minha moto dá para ver ali, olha. Então vamos lá. Vamos continuar trazendo para casa. Return to home. Return to home. Abre ele. A gente aperta e ele vem sozinho. Cadê ele? Eu já escuto barulho. Ah, eu estou escutando. Está aqui bem em cima de mim. Vamos ver. Onde que ele vai? Olha, isso mesmo. Vai descendo aí. Vou ficar esperto. Agora ele vai pousar, está vendo? Eu vou cancelar aqui o pouso. E vou descer ele manual. Porque aqui tem alguns fios. Quando a gente vai descer, para pousar, pessoal, sempre tem que virar a câmera assim, olha. A câmera 90 graus para baixo. Aqui eu estou com ele no visual. Mas como às vezes tem fios, alguma coisa, sempre bom tomar cuidado, olha. Estou descendo ele. E está aqui. Vou virar ele aqui para mim. Pronto, é aqui, olha. Vendo, eu fiquei o tempo todo, pessoal, aqui atrás desse... Eu fiquei aqui atrás desse muro. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a vista que eu tinha. Olha, eu estava aqui. Então era bem aqui, olha. Essa era a visada que eu tinha, olha. Esse aqui que era o meu campo de visão. Subi aqui o gimbal. Então era aqui, olha. Então o que eu fiz? Eu peguei e mandei o drone lá para lá. E pronto. Chegamos ainda com com 23% aqui de bateria. Vamos aterrissar ele aqui. Nunca é bom você deixar a bateria... Nunca é bom você deixar a bateria dele zerar, porque se a bateria zera, você acaba prejudicando a bateria. Deixa eu tirar aqui e desconectar o celular e vou mostrar ali para vocês o rastreador que eu coloquei nele. Olha, aqui está ele, olha. Olha como ele é pequenininho para quem não conhece. Ele é menor do que um palmo, né? E pensar que ele vai tão longe. Então esse daqui é o rastreador que eu coloquei nele. Então, em caso de queda, enfim, algo do tipo, ele emite tanto um sinal sonoro quanto um sinal luminoso. E com isso a gente consegue localizar. Claro, né? Ele tem... Deixa eu desligar ele aqui para não aquecer. É claro que ele tem... Ele tem... Ele tem GPS, né? Ele tem rastreador, então... Caso perca ele, enfim, alguma coisa, a gente consegue localizar, assim, a rua que ele está, alguma coisa do tipo. Só que vamos supor que ele caia num mato. Se ele cair num mato, pessoal, já era. Para você achar é muito difícil. Vocês viram que ele é muito pequeno. Então por isso que eu coloquei esse rastreadorzinho nele aí. Bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Um vídeo um pouco diferente. Aqui o sol já está bastante forte, mas eu vou... Eu vou ver ainda se eu faço outro voo. Agora vamos, de repente, fazer para aquelas bandas de lá, ó. E para aquele outro lado lá, que aqui a visada é muito boa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!